17 de junho, 17 de junho faz aniversário também Andréa Lucena, Andréa minha esposa Sandra que faz um script aqui vê quem são os colegas que estão aniversariando e escreve aqui a Sandra minha esposa Andréa Lucena é de Limoeiro do Norte, mora em Fortaleza, advogada na banca Lucena, advogados associados assessoria jurídica, assessora jurídica na Secretaria de Ação Social da Prefeitura de Quixeré Andréa Lucena, um abraço para a advocacia, para os advogados e advogadas de Quixeré que Deus te ilumine, te guarde, te proteja, muita saúde, muita paz, muitas alegrias, muitas prosperidades em sua vida em seu nome Andréa, eu saúdo aqui todas as colegas advogadas que estão aniversariando nesta data e todas que são nossas amigas aqui no Facebook. Feliz aniversário!